Olá, muito boa tarde! Pode chegar meio-dia porque o Bom Demais está no ar para levar informação e muita agitação para o seu início de tarde de sábado. No programa de hoje nós acompanhamos um giro noturno com a galera do pedal. Na ocasião eu tive até a oportunidade de conversar com alguns campeões da bike, é isso mesmo. Teremos também informações sobre o grande show de humor que vem aí na véspera de feriado do grande televisivo Pedro Manso. Eu converso também no Bom Demais de hoje com a cantora Monique Pessoa, que segue carreira solo e está com música nova de trabalho. E para começar o Bom Demais, eu bati um papo com o Mr. Piauí, Marcelo Andreola. Ele fala para a gente sobre vida profissional e vida pessoal. Fica comigo que o Bom Demais está no ar! E hoje eu começo o Bom Demais, literalmente suando a camisa, porque eu marquei de encontrado aqui na Puxicabana. Ele que é um super gato, é adepto à corrida e representa muito bem o nosso Piauí por aí afora. Estou falando dele, que já está aqui me esperando, nosso Mr. Piauí, Marcelo Andreoli. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, como é que está aí? Olha, que é o Bom Demais, Marcelo. Tudo bom? Ai, já cansei, só nessa carreirinha que eu peguei aqui, viu? Vamos correr hoje? Marcelo, vamos lá. Quero conversar contigo sobre corrida, né? Que eu sei que você é adepto à corrida aqui. Vem correndo já há um tempinho e quero saber um pouco mais sobre isso. Desde o começo do ano eu tornei a prática da corrida como um hábito para mim. Até para melhorar mesmo a minha resistência e mudar também o foco só de academia e ficar só naquela coisa de dentro, de puxar ferro e tudo. Acho que o ar livre é um pouco melhor também. Olha, mas como é que você aguenta? Eu já estou aqui mesmo recuperando as energias dessa corridinha que eu dei aqui, tá? Marcelo, agora me conta. Como foi que começou a tua paixão pela corrida? Quando foi que você pensou assim, ah, vamos começar a correr agora? Não, então, para mim foi um desafio constante correr, porque realmente às vezes a gente está sozinho, não tem uma companhia e vai só correr para exercitar e pensar. na vida mesmo. E aí praticamente todo final de semana eu costumo correr aqui próximo a Raul Lopes, na Marechá, onde tem um lugar para eu correr, eu estou correndo. E também porque como eu fui representar o Mister e eu tive que me fazer valer de várias formas de atividade física para ter um condicionamento bacana do corpo e eu vi a corrida um passo importante para essa mudança do físico. Então vem cá, deixa eu te levar para a gente sentar aqui um pouquinho, porque eu já estou assim mega cansada, só de te ver aqui, te ver correndo aqui, que a gente pegou um pouquinho o Marcelo correndo. Gente, super gato, né? Olha aí, pode dar uma voltinha? Olha. Tem vergonha não, né Marcelo? Não, não, que é isso, até porque já trabalho como modelo já tem uns 5 anos, então acho que vergonha nessa área não pode ter, né? E ainda mais por questões de desenvoltura, eu também trabalho com direito e aí também a gente tem que saber se comunicar, tem que saber não ter vergonha de certas circunstâncias. Olha, então já que vergonha não é o foco do Marcelo, quero saber tudo, inclusive sobre seu papel como Mister Piauí. Vamos sentar aqui um pouquinho, pode ser? Você geralmente vem assim na Putecabana também, na corridinha, porque hoje em dia a Putecabana se tornou um polo, né? De atividades físicas e tudo. É, eu gosto um pouco do espaço da Putecabana porque ela oferece, além do espaço da corrida, alguns aparelhos que a gente pode fazer outras modalidades, né? Inclusive aqui foi um dos primeiros lugares que eu conheci para a prática de exercício com a galera do patins, que desenvolveu bastante esse esporte aqui. E eu andei muito de patins aqui, de bicicleta também, é bom praticar de tudo um pouco. Gente, que coisa, olha só, não é à toa então que você tem esse corpaço, né? Corre, já andou de patins, bicicleta, academia, o que mais você faz, Marcelo? Olha, eu gosto de uma bolinha no final de semana, bater uma pelada com os amigos é sempre bom. Mas assim, eu gosto de não ficar parado, né? Qualquer atividade física para mim é super bem-vinda. Se a pessoa me convidar para ir jogar um vôlei, jogar uma sinuca, uma piscina, tudo para mim é esporte. Marcelo, você é eleito como Mr. Piauí, né? Representando muito bem, diga-se de passagem, a beleza dos nossos garotos aqui da nossa terra. O que é que mudou depois desse título na sua vida? Olha, como modelo, foi muito importante porque eu aprendi muita coisa, assim, passarela, postura. etiqueta, né? Eu tive a presença com os melhores do país por uma semana, confinado, e lá eu troquei bastante experiência. Como pessoa, é só o ego mesmo que aumenta e as pessoas às vezes já me pararam na rua para tirar foto porque eu sou misto. Eu acho, assim, um certo ponto engraçado, legal, é divertido. A lista de paqueras aumentou também? Nada, eu sou muito na minha e... Acho que eu já estou tanto tempo solteiro que... Isso aí, acho que eu nem conto tanto. Quanto tempo solteiro? Ah, já tenho mais de dois anos para lá. Olha, mas por que? Nós estamos fechando os três anos. Acho que depois que eu vim embora de Brasília, muitas pessoas sabem, né, que eu moro aqui há pouco tempo. Vai fazer dois anos que eu moro aqui. E apesar de eu ser terezinense, nasci aqui, mas eu cresci e me criei em Brasília. E agora eu estou retornando, tem dois anos que eu venho morar aqui. E até hoje eu não... acho que não achei, assim, aquela pessoa marcante para mim. Olha, está vendo só, já vai na tica aí, viu? Agora, Marcelo, dois anos aqui em Teresina, né? E aí, como é que está? Se adaptou à cidade? Olha, calor para mim, fora de cogitação. Eu gosto muito do frio, acho que calor combina com praia, piscina e está bom. Então, trabalhar, eu acho que eu sou muito a camisa mesmo, no calor. Literalmente, né? Agora, como é que você divide o seu tempo? Como é que é o teu dia a dia? Porque eu vejo que você também é bem focado em relação a cuidar do corpo, aos esportes. Você acabou de dizer que trabalha também, né? Sim, eu trabalho já na área do direito e ainda estou terminando a faculdade. Então, é trabalho, faculdade, academia, final de semana uma corrida. Tem um grupo de pelo menos umas 15 pessoas que eu sempre consigo reunir para a gente fazer uns treinos funcionais, que é prática de atividade física com o próprio corpo. A gente salta, pula, faz abdominal. Claro, tem alguns aparelhos que a gente utiliza para dar uma força, mas tudo supervisionado e, assim, eu tenho me mantendo com os exercícios. Tenho também a minha nutricionista, que me acompanha sempre. Posso falar a mão também? Ó, gente, por favor. Um beijo pra você, Excel. Me acompanha bacana. Tenho também a parceria com o restaurante Tudo Natural, que fornece toda a minha alimentação. Eu divido meu tempo assim, trabalho, faculdade, academia e família. Aí, como é que namora, né? Não tem tempo para namorar desse jeito. No final de semana, outro, a gente dá uma saidinha. Sempre tem, né, Marcelo? Sempre tem. Agora, legal, né? Porque você é adepta à corrida, mas, pelo que eu estou percebendo, você se preocupa também com esse lance da alimentação, de ter uma alimentação certinha. Eu sempre te acompanho no Instagram. Sempre vejo que você posta lá comidas saudáveis, lanches saudáveis também. Tem que ter as duas coisas casadas, né, Marcelo? Sim, sim, claro. É uma coisa que eu aprendi, inclusive, com essa minha nutricionista, que é uma grande amiga minha, que não adianta a gente comer porcaria, treinar feito um louco, não vai surtir efeito. Você tem que juntar os dois. É alimentação, é treino, é descanso. Você tem que ter boas horas de sono. E é assim que constrói seu corpo. Mas, ao menos de sete dias na semana, quantos dias você corre? Bom, correr mesmo, na academia eu corro sempre. Pelo menos 15, 20 minutos eu corro na esteira. E no final de semana, pelo menos uma vez, ou sábado ou domingo eu corro. Tem que ter o descanso, né, pela menos uma vez. Senão tem o que a gente chama de overtraining, que é excesso de treino. E aí acaba que o treino em excesso, tudo em excesso é prejudicial. Já fez muita amizade por aqui? Já, já. Tenho grandes amigos aqui, já. Até porque eu também tenho uma parte da minha família que mora aqui, a parte da família da minha mãe, tem do meu pai também. Então, é... Acho que as pessoas aqui são o que me prendem ainda aqui. Falando em pessoas, outra vez eu mexendo lá no teu Instagram, vi uma foto sua com vários amigos que disputaram o Mister Brasil. Gente, só gato, só homem lindo. Daqueles, desses rapazes. Você tem amizade com algum? Continua aquela amizade? Tem, tem, tenho, sim. A gente... Mas eu tenho um grupo no WhatsApp. Ah, é? Tem grupo no WhatsApp? Tem, tem. Está uma charada todinha lá. Agora, Marcelo, eu já fiquei sabendo, nos bastidores, que você também é bem desenrolado com televisão. Olha, eu acho que, assim, como eu disse no começo, minhas duas profissões, né, acho que me encaminharam um pouco para... Eu consegui falar direito, claro, todo mundo erra, né, eu sou um pobre mortal, eu erro muito. Mas, assim, o direito me dá o português, que eu acho que é essencial para a comunicação. E a modelagem me dá a desenvoltura para perder a vergonha. Dá até um tchauzinho para a câmera. Então, já que te dá tudo isso, e já que você deixou bem claro que não é tímido, não tem vergonha, eu quero te propor um desafio. Vamos, vamos. Desafio do Boa Demais é o seguinte, já que nós estamos aqui na Piscabana... Você quer ser entrevistado? Não. Já que a gente começou a falar de corrida, entramos em outros assuntos, vida pessoal, profissional, eu vou te passar o microfone... Sim. Para você desenrolar uma matéria e conversar com o pessoal aqui na Piscabana, para saber para a galera quanto tempo, se alguém corre, quanto tempo de corrida... Vamos lá. Pode desenrolar sobre corrida. Vamos lá, vamos lá. Então, na tela do Boa Demais, o Marcelo Andreoli como repórter. Oi, eu sou o Marcelo Andreoli e sou repórter por um instante aqui no programa Boa Demais. Estamos aqui vendo as pessoas praticarem suas atividades físicas e eu vou aqui abordar o próximo de passar por aqui para perguntar sobre o interesse que ele tem em atividade física, quais são os esportes que eles mais gostam. Então, vamos lá. Eu sou o Marcelo Andreoli e estou aqui para o programa Boa Demais. Como é que você se chama? Roberta. E como é que é o nome dela? Zélia. Zélia e Roberta. Vocês são praticantes de atividades físicas aqui da Piscabana com quanto tempo? Só por uma semana, uma semana. É a atividade que vocês escolheram para começar essa vida saudável? Sim, é assim. Emagrecer, fazer dietas, né? E a caminhada. Você já tem acompanhamento profissional para desenvolver essa atividade? Ela trabalha com cardio. Eu sou o Gigi. É, só o Gigi e a gente vai praticar exercícios e fazer dieta. O médico também mandou para eu fazer isso, eu caminhasse muito, muito mesmo. Bem, é isso aí. A gente está aqui, eu sou um praticante de atividade física há mais tempo e eu convido vocês sempre... Agora eu caminho há muito tempo. Ah, então... Aqui na Piscabana, aqui agora, mas eu... Na Raul Lopes. Ah, então quando vocês me verem correndo, vocês podem me acompanhar também, tá bom? Tá certo. Gente, boa noite, muito obrigado. Obrigada. Gente, então é isso. O desafio foi feito e eu acho que eu cumpri direitinho. E cumpriu muito bem. Já estou com medo de se perder o emprego, não é bom demais. Já vim aqui o convite para você fazer outra matéria para a gente. Encarar mais essa como repórter do programa, pode ser? Pode sim, claro. Vou lá. Marcelo, muito obrigada. Prazerzão te encontrar novamente. Sucesso para você na sua vida profissional, vida pessoal. Já vi com TV você super desenrolado. Voltou direitinho a galera, gente. Não levou nenhum não. E aí, vamos correr? Bacana? Ai, vamos? Será? Bora. Vamos lá, então. Fica aí, Cardoso. Bora lá. Olha, não sai daí não, que ainda tem muita coisa para rolar no Bom Dia Mais de hoje. Eu vou para um rápido intervalo, mas antes quero te falar do Revitar Beleza, que é onde eu estou sempre arrumando, fazendo aquele penteado, aquela maquiagem. E você, hein? Aproveita hoje, sabadão, dá uma passadinha lá no Centro de Beleza Revitar e conta com uma equipe altamente profissional para deixar você ainda mais bonita. O telefone do Centro de Beleza Revitar está no seu vídeo e endereço também, tá? Olha só esse penteado feito pela Claudinha lá do Revitar Beleza. Olha só que penteado lindo, gente. Muito bacana, né? Eu amei. É um coque preso, olha, com trancinhas laterais. Olha que lindo, que charme. Bem show, né? Você gostou? Então corre já lá no Centro de Beleza Revitar. Faz aquela maquiagem bonita, aquele penteado e pronto. Você vai estar pronta para sair e arrasar em qualquer ocasião. Mandar um super beijo para as meninas de lá, para a Gessiane, a Amparo, a Poliana, a Carol, a Alana, a Claudinha. Meninas, super beijo. Já sabe, hein? O lugar para você se arrumar, para ficar ainda mais bonita, fazer aquela massagem, é com certeza no Centro de Beleza Revitar. Eu vou para o rápido intervalo comercial, mas você não sai daí que eu já volto com mais novidades aqui no Bom Demais.